Música Eu não pago, eu não desisto Você mudou a minha história De vez que ninguém foi me cantar Você é a vez que não me saiu Sobe o mundo pra você Eu não vou nunca Eu não vou nunca Eu não vou nunca Eu não sei Você é o mundo pra você Você é o mundo pra você Então eu vou nunca Eu acho que ninguém foi meatral Você é o mundo pra você Eu não破 Eu não obrigado Música 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 Música